E aí galera, beleza? Hoje estamos de volta depois de muito tempo com o LoL, agora no modo espelho. Coincidentemente, os caras também pegaram o Hecarim. O MUNDO MÁGICO DO SOFRIMENTO ECHARIM MALDITO ECHARIM MALDITO LALALALALALALALA TROPAS LIBERADAS Acho que entrou um Zé Roela no time 30. O que os caras pedirem tão duplo? Por que que o filho da puta tá aqui preso? Esses são os jogadores do LoL, cara. Na grande maioria. E aí, eu achei bem... Pela puta, não vai descer nunca. 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 Não vai descer nunca. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, eu já ganhei Matou? Aham Ah, velho Poxa, que trama Não tem nada, velho Porra, velho Morte A guerra Não tem fim Nossa, ele tá variando muito, olha só Olha só, olha só, 40, 10, 0, 8 Senta Opa Opa Três Não, carai Opa Filho da puta Parece que o jogo virou, não é mesmo? Agora a gente é nosso Filha Filha Opa Puta, não morreu Carai Opa Ele fez Opa, voltamos Voltamos já com o cara do nosso Tinha que ser executado no jungle Nossa, cara Nossa, cara, eu copo a lane de começo a jogar Foda que ele vai e volta, cara, ele sobe E o nada, puta, riu Suas almas imploram por descanso Sua Seu tumor o chama Adiante Nossa, não morri, velho Caralho, eu não sei nem o que aconteceu porque esse lixo está travando mais que o demônio Nossa, tipo o kill do cara Não, não morri Não, não morri Não, não morri . Vou chutar a minha. . Aê carai! Calma meu amigo! Estou ainda te salvado. Isso ai carai! Vamos embora. Epa, me ajuda ai gente. Tem um erro. ooooh se ririgitou agora O que é isso? que? o que? E aí, caralho! E aí, eu vou sair e acho que desecca! Desecca! Vamos, tá devolhendo! Porra! Dá um molequeiro! Vamos! 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 O aliado foi iluminado! Seu túmulo o chama! Vamos! 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 Na moral, eu acho que ele vai pelo Blue então... Não! Fui de bravo! Fiquei! Subiu! Vamos! Vamos! Perdi que saiu em sua cabeça! Aqui ele vem pela nossa base! Nossa! Nossa! Para que coisa! Nossa! Para que coisa! Ai, caralho! O inimigo foi eliminado! O inimigo foi eliminado! O inimigo foi eliminado! O inimigo foi eliminado! Nossa! Quase fui solado pelos lobos! Que o inimigo foi eliminado! Caralho! Eu não vou mais fazer o Yomu não, eu vou fazer uma Hydra raivosa aí mesmo. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. 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 Ele veio e pulou. Cheguei. Eu não vou fazer isso. 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 ande ee 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 Não é? Não é? Não é? Não é? Ah, falei que eu tô aqui. E agora eu tô com 2x2 que não perde nessa arma, se eu esporte mesmo. Não falo que acontece? Tô indo para a pique para o nome. Tô indo para o pique. Tô indo para a pique pra se agir, não tem? Porra, velho, não ganha pra me inscrever. Vitória, velho! É aqui! Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se gostou, não se esqueça de deixar aquele like marotinho. Se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Temos vídeo toda semana. Agora, era isso, um abraço, até mais!